O que é a Comissão Nacional? De uma coragem e de uma dignidade que enobrece o Estado de Pernambuco e toda a comissão do qual fazemos parte. São pessoas como ela e tantos outros que estão aqui que conhecem o que eu vou relatar. Na prática, o que nós temos hoje, essa manhã, é a apresentação das diversas dimensões das graves violações de direitos humanos. Você tem assassinatos, tortura, no caso do Padre Henrique. Você tem um atentado contra Cândido que se reveste naturalmente de uma violência às organizações estudantis, uma tentativa de calar a boca da juventude da época. E no contexto do desaparecimento forçado de Fernando e Eduardo Collier, Fernando Santa Cruz e Eduardo Collier, você tem o que é, o que o Brasil inclusive foi condenado na sentença da corte interamericana, o chamado desaparecimento do corpo. E esse desaparecimento do corpo tem uma característica específica, que é o dano continuado. Em todos os casos que nós relatamos, a família de Marcelo Santa Cruz, Dona Risoleta, Linco e de tantos outros combativos companheiros que nós aqui do Estado conhecemos, não tiveram o direito de enterrar Fernando. E disso foi produzindo uma literatura muito rica, que está nesse livro, Onde Está Meu Filho?, que é o primeiro livro que tenta evidenciar toda a trama de circunstâncias envolvendo o desaparecimento de Fernando e Eduardo Collier. Dois jovens que com 26 anos de idade, no dia 23 de fevereiro de 1974, há 38 anos foram desapareceram, foram sequestrados no Rio de Janeiro. A circunstância do desaparecimento, nós não temos informações, apenas para vocês terem uma ideia, as buscas conseguiram ter algum êxito quando um carcereiro chamado Marechal, do 2º Exército, vinculado à estrutura do ECOD, inclusive eu queria cumprimentar Chico de Assis, que é um dos autores desse livro, que é, na verdade, um relato fantástico, porque esse livro, junto com Cristina Tavares, Odeval Duarte, muitos autores da época, produziram um texto que é extremamente fiel a tudo que aquele caso, que esses dois desaparecimentos puderam ser produzidos. Então, nesse livro, consta justamente a alegria da família, vejam o drama, de conseguir uma informação por conta de um carcereiro que, na hora da entrega de roupas e de alimentos, registrou o final do nome de Fernando, corrigindo o nome de Fernando naquela ficha de entrega dessa roupa, desse material, para que o Fernando pudesse ter a entrega desse material. Nos dias seguintes, o Exército desmente essa versão, o carcereiro é afastado, essa pessoa jamais é encontrada, e, então, começa uma situação que, eu diria, que é complementar ao que aconteceu na Guerrilha da Araguaia, que aconteceu no caso Fernando e Eduardo Polívio. É que o Estado começa a mentir, mentir de uma forma sistemática e mentir aos organismos internacionais, porque a família de Eduardo e Fernando procuraram a OEA, a OEA produzir o documento internacional, perguntando ao Brasil sobre a circunstância dos aparecimentos, o Brasil produziu documentos e entregou a Corte Interamericana, que providenciou, um ano depois, em 1975, o retorno, em dezembro de 1975, exatamente dia 12 de dezembro de 1975, o retorno à família de Fernando e Eduardo Polier das informações que o Estado brasileiro estava prestando. E quais são as informações que o Estado brasileiro produz? É de que o desaparecimento de Fernando, na verdade, é uma conspiração. É como se as famílias estivessem criando a circunstância dos desaparecimentos, mas que, na verdade, os dois, Eduardo Polier e Fernando Santacuís, respondiam a processos. Olha, que processos são esses? São processos produzidos pela repressão em função da militância política pela liberdade que tanto Eduardo como Fernando produziram. Inclusive, esses processos, nós não temos acesso até hoje. São processos que estão dentro da estrutura do Exército. Na verdade, nós temos uma vasta documentação que precisa ser coletada. Na audiência que tivemos, no dia 30, aqui no Estado, de agosto, foi feito um relato detalhado, tanto de Marcelo Santa Cruz, Maria do Rosário Polier, como também de Rosalina Santa Cruz, trazendo uma contextualização desse tipo de crime. Ou seja, o crime do desaparecimento forçado é continuado porque ele produz um drama imensurável. nesses relatos, que nos emocionou a todos que estavam presentes, tanto a família de Fernando como a família de Eduardo Polier apresentaram um cronograma de repressão política. Para vocês terem uma ideia, em 1969, Fernando é preso com Ramires numa passeata, uma manifestação em defesa da liberdade. Essa prisão, inclusive, ela, na época, já era ilegal porque ele era de menor de idade. Isso cria uma circunstância, 67, isso cria uma circunstância, 67, isso cria uma circunstância de vulnerabilidade para a família que tenta responder a esse caso com toda a influência que a família tinha. Para vocês terem uma ideia, a Comissão Nacional, claro que Zé Paulo não precisa saber, ele já sabe disso, mas os que estão aqui pela primeira vez, nesse relato, doutor Lincoln, pai de Fernando, é pai de uma política pública que hoje nós consolidamos como reforma sanitária. Era um médico que tinha uma referência no estado de Pernambuco, tinha sido, inclusive, militar, naquela, no chamamento de toda a juventude e na luta por liberdade. Então, doutor Lincoln, ele vai empreender esforços, assim como a família, para tentar mobilizar a família de Eduardo Collier, informações do estado sobre a possibilidade de encontrar ainda Fernando Vivo. Bem, perdão, aqui no caso Vivo, de libertá-lo da primeira prisão. Em 69, a família é vítima de outro atentado. Agora, a dignidade do estudante, do filho do doutor Lincoln, que é Marcelo Santa Cruz, lida do movimento estudantil, da Faculdade de Direito de Recife, vai ser cassado pelo 477, numa situação extremamente grave a qualquer racionalidade do Estado Democrático de Direito. É acusado de subversão. Inclusive, Nádia Braille está citada no processo por pessoas e estudantes de Direito que, na época, colega, se prestaram a ser univentes à repressão. E essa é uma característica de toda essa dimensão da repressão. É a tentativa de articular e de conseguir apoio na sociedade civil, dividindo estudantes, colocando, inclusive, estudantes de Direito que devem ser uma pessoa com sete de liberdade para se tornar uma pessoa que acusa, uma pessoa que detura colegas. Isso foi feito na Faculdade de Direito do Recife através do 477, que não só tirou o curso de Direito de Marcelo, mas o perseguiu fora do Brasil.